David Carreira e Adriana Lua marcaram presença na apresentação da Expo H2013. A feira regional do Oliveira do Hospital pretende ser uma montra do Conselho, mas também da região, apostando num cartaz forte, com nomes nacionais, sem esquecer os grupos locais e a solidariedade social. Eu acho que a nossa Expo H vai se consolidando pouco a pouco, e como se vê pelo número de inscritos, vai. Mas aquilo que nós queremos, sobretudo, é que seja uma grande mostra do nosso Conselho e da nossa região para o exterior. É isso que nós queremos, é o objetivo que perseguimos. Penso que temos um número de espetáculos muito razoável, multifacetado, para determinadas camadas etárias, fazendo este um grande acontecimento de Oliveira do Hospital. Eu acredito plenamente que vai ser mais uma festa, um grande sucesso, e que vai haver grandes noites, até porque também, como se sabe, esta Expo Há, paralelamente a Expo Social com as IPSS, e que faz com que Oliveira do Hospital, é mais um acontecimento, que nos coloca na moda, com alguns apontamentos também do espetáculo do Tónio Carreira para a RTP, que é festejar os 25 anos de carreira do Tónio Carreira. E foi escolhido Oliveira do Hospital e haverá apontamentos da RTP a partir da Oliveira do Hospital, e por isso estaremos sem todo o mundo. E é preciso nós percebermos o que é que a Oliveira do Hospital persegue como marca, aquilo que nunca tinha sido feito no passado e que hoje eu persigo, porque é importante pormos a Oliveira do Hospital como uma grande marca, e uma marca de grande qualidade nos nossos eventos. E acho que é a primeira vez que vou estar nesta zona do país e vai ser giro ver como é que é o público. Porque cada zona, e a Adriana sabe disso também, cada zona tem um público específico, mais eufórico, mais calminho. Hã? Espero bem que sim. O Miquel já me disse, o Miquel já me disse que o público era muito bom. Portanto, eu do meu lado, os bailarinos, os músicos, a equipa técnica, vamos todos dar o máximo e o 100%. Pode acreditar que vai ser um dia de muita alegria, muita festa. Sinto-me muito feliz por estar participando da festa e abrindo a festa dos nove dias de muita alegria que vai ter por aí. Por isso, só posso garantir a vocês que vai ter muita alegria, muita festa, muita dança. A minha banda, como sempre, com muita energia, meus bailarinos loucos, em cima do palco, como sempre, sem parar. E eu, com a minha alegria, a minha boa disposição e a vontade de fazer vocês dançarem por lá. Quem não souber cantar, dança. Quem não souber dançar, canta. A Expo H decorre de 27 de julho a 4 de agosto, no Parque do Mandanelho, na cidade de Oliveira do Hospital. Olá, eu sou o Quim Barreiros, convido a malta a vir aqui. Quando quiseres. Posso? Olá, eu sou o David Carrera e convido a malta a vir aqui à Expo H para ver o meu concerto e o concerto das outras pessoas.